E não tem nada bem, eu amo só você Não vá para esconder, tá na cara quando o mundo vem Meu coração é seu de mais ninguém Você me faz tão bem, tão bem Eu não te lavo, não te lavo, não te peço Você retorna minha vida pra dar certo Eu quero apenas o melhor pra gente Ficar comigo de quase pra sempre Eu não te lavo, não te lavo, não te peço Você retorna minha vida pra dar certo Eu quero apenas o melhor pra gente Ficar comigo de quase pra sempre